Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Debs e sejam vindos de volta a mais um episódio da nossa saga de Pokémon Unbound. Depois de um hiato aí, de quase dois meses, estamos de volta aqui em Poldertown. Eu acho que é só o nome da cidade? Mano, faz tanto tempo que eu não gravo, cara. Isso mesmo, Poldertown. E estamos aqui prestes a derrotar, sim, derrotar, gente, confia no nosso potencial. O líder de ginásio aqui pra gente poder conseguir prosseguir com a história que agora fica braba, eu acho. Porque foi um grande tempo, tipo, deu ruim pra caraca. Então, não resta mais nada a fazer, né? Deixa eu comentar a minha equipe só pra lembrar. Eu acho que eu grindei todo mundo até o level cap, então estamos aqui com a Quaker, Sumo, Gardevoir, Norvern, Pyroar e Bessie. Vamos lá, galera. Vai ser tenso eu conseguir vencer isso aqui de prima, tá? Porque eu não me recordo qual que é o ginásio, tampouco quais são as habilidades dos meus pokémons, os pontos fortes deles. Mas, vamos lá, é os guri. Vamos conversar aqui com o nosso amigo e ver o que é sobre esse ginásio, porque eu não me lembro. Assim como o ginásio de mel, esse ginásio é centrado em água. Mas, diferente dos ginásios dele, os treinadores usam o tipo água. Trazer eletrizantes tipos elétricos ou gramíneos de tipo planta te fará maravilhas. Apenas terá cuidado. Treinadores desses ginásios são mestres da adaptação. Quando luta com eles, todos os pokémons da batalha serão o mesmo tipo que os seus dois primeiros movimentos. Para chegar em teste, você precisa de um pokémon porque pode surfar pelas ondas. Mas só me cuidado. Passar muito tempo na água pode te levar de volta para a entrada. Você precisa ir em frente e achar o menor caminho para a próxima plataforma. Tome cuidado que mesmo se mover em terra avançando o temporizador, você não será lavado se não estiver na água. Boa sorte lá. Ok. Tá. Puzzles. Então a gente tem que pegar o caminho mais curto para cada lugar. A gente tem surf aqui. Vem para cá. Fechou. Tá. Ok. É, o timer ele acaba sendo uma coisa de... Eu não entendi direito, cara. É tipo, eu não sei se... Seja alguma coisa ligada com tipo quantos tiles eu ando ou se é um temporizador mesmo que se eu estiver no speed up assim, talvez isso complique nossa vida, não é mesmo? Mano, a minha amiga tem um póplio, mano. Na moral, cara, mas você tá bem? Um póplio num ginásio nível 54, velho. E agora um mudkeep. Gente, mas... Será que ela tá bem? Tá, entendi. Não é de tempo... É, não. É não é de tempo. É de quantidade de tiles que a gente anda. Isso é interessante, por sinal, porque não faço ideia. Tipo, isso é um puzzle, no final das contas. Porque você decidir qual que é o caminho com menos tiles, é uma questão aí. É uma questão. E eu acho que são poucos tiles. São tipo, sei lá, cinco, seis tiles que você pode andar, ó. Quer ver? Um, dois, três, quatro. Quatro tiles apenas. Entendi. Por isso que eu acho que por aqui não dá pra ir. Ah, tá. Tá bom. Eu posso resetar isso aqui. Uh, tá. Fechou? Lavou. Deixa eu resetar aqui. Fechou. Jogo pra cima agora? É isso. Lavou. Tô tentando entender como que eu vou... Eu consigo na Lillipad? Não, não consigo. Tá, aqui eu consegui chegar. Será que eu preciso ir pra direita, então? Não, pra cima não vai ser, véi. Três árvores. Não, não dá tempo. Caramba. Delicado isso aqui. Delicadíssimo, por sinal. Será que eu tenho que conversar com ela? Será que ela libera espaço pra mim? Não, ela falou porca nenhuma. Vou tapar ali em cima. Lavou. Aqui. Ah, não. Esse caminho eu já manjei, qual que é? Fechou. Agora, como que eu subo daqui pra lá, véi? É muito longe. Porque tem um... Tem um lugar aqui, mas eu não consigo chegar também. Não tenho tiles o suficiente pra poder chegar lá. Por que que eu pensei? Talvez aquela... Não é Lillipad. Como falar? Vitória Regia ali em cima, sabe? Talvez eu puder ficar em cima dela. Mas eu não tenho certeza disso. Porque foi o que eu tinha pensado. A Vitória Regia podia ser uma opção. Mas eu... Eu trombo nela. Ela só é sólida. Ela não pode subir em cima dela. Pô, isso me ajudaria a vida pra caramba, véi. Mas é bom saber que essas plantinhas não ficam no caminho. Ah, é. Eu errei. Eu errei. Caceta, meus amigos. Eu não sei dizer. Eu não consigo vir pra cá. Cara, então como que eu vou fazer isso aqui, véi? Eu não consigo ir pra nenhum lugar a partir dessa ilha com a árvore na direita. Eu não consigo fazer nada. Gente, eu não consigo vir aqui atrás dela, ó. Eu sempre sou lavado aqui. Gente, eu não sei qual caminho isso aqui. Eu queria poder subir um pouco mais. Ver o que tinha em volta. Mas eu não consigo. Porque aqui, ó. Também tem uma ilhazinha aqui pra cima. Mas eu não chego. Ah, cheguei. Cheguei, 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 cheguei. Ufa. Consegui. Fechou. Tá, aí daqui eu venho pra cá. Onde já está essa moça. Fechou. Beleza. Até consegui evitar a batalha. Que meus pokémons estão tudo morrendo. Mano, meus pokémons não estão muito fortes não, viu? Tô falando pra vocês aí que eu tô precisando de uns pokémons mais fortes, viu? Tá, eu venho pra cá. Receta. Mas daqui eu não consigo fazer nada, né? É, aqui é meio bait, eu acho. Deixa eu recetar aqui essa desgraça e voltar pra onde eu tava. Fechou. Tá, a partir daqui que eu faço, véi. Subir aqui. Não dá. Não consigo. Que coisa, né, meus amigos? Que coisa. Por sinal, o lugar onde você aterrissa na ilha talvez influencie, sabia? Porque, ó. Eu preciso aterrissar aqui na frente dela. Fechou. Não dá. Caceta, faltava um só, cara, pra poder chegar lá. Qual o caminho que eu tenho que pegar, então, véi? Que eu venho pra cá. Aí daqui eu venho pra cá certinho. Daqui. Vem pra cá. Fechou. Precisa ir até onde você tá, viu, amiga? Vou ser bem honesto contigo. Não dá. Eu não consigo. Eu preciso de mais, tipo, dois tiles. Se bem que... Calma aí. Eu não consigo começar daqui, ok? Hum, delicada essa situação, hein? Eu não sei o que eu tô fazendo, guys. Talvez eu desabilite os seus rastros difíceis, viu? Porque eu tô zero prática aqui, véi. Tá sendo um belo sarrafo que eu tô levando aqui, viu? Será que eu tenho que vir... Resetar? Não. Resetei aqui. Beleza. Não dá. Nossa, não dá. Não tenho como. Que mistério, hein? Se eu desabilitar os puzzles difíceis, será que eu consigo chegar lá? Tá, então eu entrando e saindo. Será que muda alguma coisa ou vai ser a mesma situação, véi? Eu acho que vai ser a mesma situação, hein? Ah, eu já me ferrei aqui, que eu errei a entrada. Ah, eu passei. Muito bom. Parabéns, Del. É, dessa vez eu consegui. Mano, o que aconteceu que eu fiz que deu certo, então, véi? Eu acho que ele tá mais permissivo nesse puzzle mais fácil. Porque, ó... Tipo, aqui, cheguei tranquilo. Aí aqui eu venho, subo e viro pra esquerda. Foi. Funcionou perfeitamente. Aí eu venho aqui, subo e tô aqui. Não era tão simples como eu vou fazer isso aqui, véi. Eu acho que tinha algum outro... Algum outra matemática aí rolando. Que provavelmente era o que eu precisava fazer, mas... É... Meu, que dane-se, né? Cara, eu não lembro nem porque eu trouxe Pyroar aqui. Nem o ABS, porque aqui é ginásio de água, né? O que que eu tô pensando, cara? O que que eu tava cozinhando quando eu grandei esses pokémons? Eu não sei, véi. Esse que é o problema de você ficar sem gravar por muito tempo. Tipo, eu tava cozinhando alguma coisa. Eu não sei mais o que que eu tava cooking. Não parece bom. Não, eu tenho agronite pra Bessie, mano. Não, eu só tenho a otarianite, ok. Só sei que uma coisa que vocês me recomendaram... Eu não lembro qual cidade que era, mas tinha um lugar pra você poder grindar. Que você só batalha contra, tipo, o Blissey que tem... Não é self-destruct, mas tem alguma coisa assim que ela só, tipo... Ah, acho que é memento. Aí a Blissey fica atacando o memento e fica se matando. E aí você acaba conseguindo XP pra caramba, sabe? Aí foi muito mais fácil de grindar. Eu agradeço do fundo do meu coração quem me falou isso faz muito tempo que vocês me falaram isso aí. Eu tava só zapeando pelos comentários e eu percebi, tipo... Nossa, é verdade. Tem como eu grindar muito menos sofrido, sabe? E aí valeu muito mais a pena. By the way, queria fazer um shameless plug aqui. Eu comecei agora a postar algumas coisas de moda num Instagram chamado... Num TikTok chamado Delbisvest. Se você quiser dar aquele follow, eu vou ver se eu lembro de colocar na descrição, viu? Mas é arroba Delbisvest, tá aparecendo aqui na tela. Então tá, o que que eu vou fazer? Eu vou tacar a Bessie, vou tacar um self-rock, porque nunca vai mal. E fernas louca. Eu sou a louca. Será que eu tenho uma... Uma focus band, alguma coisa assim? Só pra Bessie não levar um shot? Não, né? Não tenho. Hum... Eu não tenho quase nada de item interessante, por sinal, né? Terran expander? Serve de nada. Safety goggles pra mim também não vai adiantar de porcaria alguma. É, mano, eu preciso cozinhar um... Eu preciso cozinhar uns itens melhores, viu? Porque... Deixa o amigo aqui não tá cozinhando, viu? Não tá cozinhando. O que eu tô cozinhando deve tá podre. Então tá. Salvar o jogo? Com certeza. Muito obrigado. Vamos lá. Olá. Então você passou do meu desafiozinho das ondas, né? Meu nome é Tessie. Viver nesse pântano ensinou eu e meus pokémons um monte. Vivendo e adaptando, sendo principalmente dois deles. Todos meus pokémons têm o poder de mudar o tipo baseado nos primeiros dois ataques deles. Nossa, ah, então são os ataques deles, não os meus. Ah, tá. Não sei porque eu tinha imaginado que eram os primeiros ataques meus, não deles. Ok, tudo bem. Enquanto me batalha, seus pokémons farão o mesmo? Mas você já sabia disso? Eu sei. Eu não sabia, não tá de ideia. Ah, olha isso. Escolhi um ótimo momento pra um banho. Mas, ei, nada vai mudar o humor dessa batalha, certo? Tudo certo. Não se afogue tão rápido, escutou? Hum, interessante saber que tem chuvas aqui, viu? Então tá. Toxapex. Setupzinho básico, né? Poison Dark. Uh, isso é interessante pra gente, por sinal. Vou atacar a Castle of Rocks, então, por enquanto. Toxic Spikes, vem, ok. Não tem problema. Porque a gente tem a Bessie pra poder jogar e dar aquela limpada. Eu não quero perder a Bessie, então, logo no começo da batalha. Isso é bom saber. Vou dar um Heavy Slam, então, já que vai ser neutros aqui. E é paulada. Bimba. Nossa, deu quase nada de dano. Vai dar duas camadas de Toxic Spikes, ok. Talvez eu vou querer trocar pra Rock Slide ser o meu último golpe. Pra eu ficar puro metal. Porque essa fraqueza de pedra não tá me ajudando, cara. Segundo Heavy Slam, fechou. Dá um Knock Off, eu não tenho nada. Tá tudo tranquilo. Eu não sei quanto que pesa o Toxic Spikes. Eu não sei se, tipo, o Heavy Slam vai dar tanto dano. Porque, no caso, a Bessie tem Heavy Metal. Por isso que eu tô com o Heavy Slam, né? Eu só sei que eu tô sendo mais rápido que esse Toxic Spikes. Tá interessante aí pra mim, tá? Olha, delicado isso aí. Delicadíssimo. Porque o que eu poderia fazer? Eu poderia muito bem ver se eu conseguia dar o Rock Slide da Flint. Pra dar menos oportunidade do Toxic Spikes sem finalizar. Ou da Heavy Slam mesmo, Dani. Você vai dar o Knock Off de novo? A única coisa que tem pra atacar é o Knock Off, na moral? Tá bom, então o Rock Slide vem e finaliza. Eu devia ter dado o Rock Slide antes. Talvez. Eu sabia que o Rock Slide ia ser necessário pra poder finalizar. Bom, tudo bem. Fechou. Seism e Toad vem agora. Cara, eu acho que a Quaker, ela tem Rain Dish, não? King Eye. Que saco! Se eu tivesse Swift Swim ou Rain Dish, seria muito bom, mano. Mas não tenho. Só uma coisa que seria engraçada. Talvez colocar Thunder na Quaker, se ela prendesse, seria muito bom. Por um simples fato de estar chovendo. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que eu faço, então? Eu vou atacar a Quaker, então. Eu vou atacar, dar um Liquidation nele. Ele pode ser Thunder Punch, viu? Isso é preocupante. Água e água e terra, ok. A mesma tipagem que é antes. Fechou. Dá Liquidation aqui. Dá Stealth Rock. Caraca, mas vai dar Hazards a partida inteira, velho. Chato, hein? Bem chato. Mas eu dei um dano sólido. Mas ele continua mais rápido que eu. Eu vou dar Water Liquidation. Vai dar Muddy Water. Ih, tem Water Gem? Tá. Mas tudo bem. Pra gente é menos efetivo. Não tá tranquilo. Nossa, mas doeu bem, hein? Cacete! Fechou. Levamos. Kinder agora vem. Eu vou manter. O que você é, Kinder? Dragão e... Fechou. Não, beleza. Normal. Eu vou dar Air Slash, então. Vai dar Agility. Você não precisa ser mais rápido que eu. Ok, vai entender. Quis dar uma checada de intenções. Eu vou dar um Rooster, então. Eu vou dar Dragon Pulse. Ah, e talvez ele não tanque, hein? É. Bom, o que eu vou querer fazer, então? Você deu Agility em Dragon Pulse. Tá. Delicado. Eu vou tacar a B.S., eu acho. Pra poder limpar, pelo menos, o Toxic Spikes. Fechou. Rock Slide, então, vem. Tem Snip Shot. Caramba, amigo! What the fuck? What the hell? Ah, deu cri... Snip Shot é crítico garantido, né? É verdade. What the hell? Bom, agora a gente limpou o Toxic Spikes. Dá pra tacar a G.E.V.O.R. Ah, não. Ou não, não limpou. Ok, vai entender. Ah, quem entra aqui em Swift Swim. Entendi. Pô, Day Trace no Swift Swim é bom, velho. Vou dar um Blast, então. Ele vai mais rápido. O G.E.V.O.R. Tanca, 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 tanca. Obrigado, foi crítico. É sempre crítico. Eu esqueci disso. Fechou, mas levamos. A gente tá trocando muita coisa agora, velho. A B.S. tá vindo, então. Não foi boa coisa pra gente. Tá, vamos saber. Armaldo. Tô com receio de tacar a Gardevoir. Ela morreu. Eu vou manter, velho. Com Swift Swim ainda, beneficia a gente legal. Água e Bug. Fechou. Eu vou mais rápido. Com certeza absoluta isso aí. Eu vou dar um Moon Blast e tentar dar... Não, eu tô puro psíquico agora. Então não adianta dar Moon Blast, que Moon Blast não vai ser Stab. Eu vou ter que dar Psychic, então. Ah, Celerock! Como você tem Celerock, mano? Medonho, tá? Bem medonho esse Celerock, mano. Nossa, eu não posso tacar o Neuvern, mas nem fui, então. Com o Neuvern. Ele tá tipagem. O Voador e Dark. Putz, se eu trocasse esse Dragon Pulse pra cima, velho, seria bom pra mim. Nossa, porque eu tenho Bite, velho. Que bagulho estranho. Nossa, tacar a Pyroar não vai ser jogo também, eu acho. Talvez sumou, mano. Eu não sei. Eu vou dar um Fake Out, então. Pimba. Quase nada de dano. Eu vou dar, então, um Knock Off aqui. Eu não sei o que ele tem de golpe. Aquateo vai ser Stab. Dói. Dói legal. Knock Off. Deixa eu ver o que você tem de item aí. Nada? Hum... Eu já vou de Arrasta agora, velho. Hum... Vai dar Bull 12. Ok, tem Bull 12 também. Então, finalizar. Ou ele vai dar Celerock. É, doeu. Doeu, doeu. Ah, não. What the hell? Mano, por que eu dei tanto, tanto... Por que ele deu tão pouco? Eu não entendo. Juro, eu não entendo. Ok, tudo bem. Eu não vou reclamar. O Noiver não tá tóxico, então isso é vantagem pra gente. Gyarados. Mantê, né? Mano, se der um Mega Gyarados... Olha. Aí, Water Dragão ainda, hein? Bom saber disso, porque eu posso vir... O Noiver não é mais rápido que o Gyarados. Vai dar Dragon Pulse. Ah... Vai mudar a tipagem, porque ele vai dar Mega Evolução? Mano, tem uma questão muito séria, véi. Dá Mode Breaker, ok. Não tem problema. Vai mudar o tipo? Não, não mudou. Fechou. Só isso de dan... Errou pra nós. Ele deu Dragon Dance ainda, véi. Vou dar outro Dragon Pulse. Vai dar Waterfall. Então, se eu fosse tipagem de dragão... Morri. É, eu fui de Arrasta. Agora vem a Pyroar. Badly Poison ainda? Ai, meu Deus. Aham. Mano, eu podia atacar a Pyroar e tentar só socar um Sunny Day, assim. Só pra quebrar a chuva, mano. Mas difícil. É, eu fui de Arrasta. Fechou. Eu vou resetar, então. E já vou fazer as mudanças que eu acho que valem a pena. Então, o Noivern já vai vir aqui. E eu vou trocar esse Air Slash por Dragon Pulse. Os primeiros dois golpes. Então, ele vai ser Dark e Dragão. Isso é interessante pra gente. Porque ele já tem resistência ao Pokémon tipo água. Golpes tipo água, pelo menos, né? Quaker. Eu vou também trocar. E não vou deixar... Eu não vou deixar Air Slash. Eu vou deixar Double Água mesmo. Aquajete troca, então, com Air Slash. Ah, pá. Eroar, eu podia fazer alguma coisa que pudesse me favorecer, né? Que que são seus golpes aí? Eu só tenho fogo, fogo e terra. Double fogo, eu acho que é melhor do que fogo e terra. Porque aí o Stab, tipo, dos caras, não é tipo quatro vezes super efetivo. Eu já vou desfazer o erro de ser duplo psíquico. Eu vou deixar Fader psíquico. Fechou. A Bessie já vou deixar Double Metal também de novo. Mas eu jurava, tipo, de coração assim, que o... Quando você trocasse um Pokémon de, tipo, Metal pra campo, tirava o Stealth Rock, mano. O Stealth Rock não, minto. Outro negócio lá, como fala? O Toxic Spikes. Haryama. O Sumo ficou... Hum, interessante essa combinação, né? Dark, Lutador. Até Stab e Knock Off. E é legal. Eu podia colocar um Stab em Fake Out, né? Eu não sei. Subotei qual habilidade, por sinal? Thick Fat. Ok. Não é muito útil pra gente aqui. Vamos ver que golpes a gente pode ensinar pra galera. A gente não tem Rapid Spin aqui, né? Se eu tivesse um Rapid Spin, seria muito favorecível, mano. Eu tenho Thunder Bolt. Se eu tiver Thunder, velho... Acho que não, né? Nossa, não tem nada. Não tem nem Thunder, nem Rapid Spin, mano. Eu queria poder... Talvez The Fog. Quem aprenda seria a Quaker, mas eu não tenho The Fog. Se eu tivesse The Fog, também ajudava, eu acho. Triste história. Bom, vamos tentar seguir agora, então, assim. E seja o que Deus quiser, velho. Mas a gente já sabe mais ou menos a estratégia de cada um dos Pokémons. Isso é importante. Tá, a gente sabe que vem um setup gigantesco desse Toxapex. E isso é uma coisa que a gente não consegue evitar, porque eu acho que eu não consigo dar one shot nesse Toxapex, mano. Poison e Dark é muito boa, velho. Muito boa mesmo. Vou dar um Rock Slide pra ver se eu dou um Flint, então. Porque eu vou antes. Não, um Flint é sucesso. Não, não dei Flint, ok. Tudo bem. A gente depende de RNG é meu paia, velho. Mas eu sei que não preciso tacar a Bess pra poder tirar o Toxic Spikes, porque eu sei que não funciona muito bem isso. Então vem Heavy Slam. Vou dar um Knock Off agora. Vou começar os Knock Offs, melhor dizendo, né? Mas a Bess tá tankando até que legal. A gente consegue mais um Heavy Slam e a gente leva. Oh, tirou o Toxapex. Eita. Ok. O que que você vai pôr? Saiz Metode. Tá. Nossa, já vai meter o... Nossa, deu muito dano, por sinal. Mas já vai meter agora o Self Rock. Body Water. Uh... Vai doer um pouco, hein, Bess? Caramba. Ah, Bess, você tanca? Tanca, né? Não. Nossa. Boostado com... Ah, dor. Bom, beleza. O que que eu usei quando você é meu amigo? Eu usei a Quaker, né? Ele não tacou o Stelf Rocks ainda, que é bom pra gente. E a Quaker agora é puro água, né? Fechou, então. Vou dar Liquidation mesmo. Vai ser esse esquema. A pequenininha vai ter que setar os Stelf Rocks dele. Ah! O que que eu levei body poison? Ah, eu não sou mais voador. Ai, papai. É isso. Complicado pra gente, tá? Isso é bem complicado. Vou dar o Stelf Rocks agora, ok. Nossa, uma galera que não pegava agora o Toxic Spikes vai pegar, viu? Eu vou dar uma coagete pra finalizar logo, pra não dar muita chance. E vai ser isso. Tirou o Seismetode. Vai por quem agora? Vai por um Pokémon de tipo água, né? Kindra. Vagabundo. Nossa, ela tem muito jogo de cintura, véi. Ah, eu não coloquei Stelf Rocks. Por isso que não tem medo de trocar. Putz, é verdade. Nossa, acho que eu caguei no pau. Calma, vou ter que começar isso aqui. O Stelf Rocks era muito importante, cara. O Stelf Rocks que a gente deu dava medo dela trocar os Pokémons dela. Então, eu tenho que pôr o Stelf Rocks. Ah, no Rock Slide, então, de novo, tentar depender do RNG pra poder evitar que ele coloque outra camada. Não, ok, tudo bem. Heavy Slam. E a gente vai redondo a Heavy Slam agora, de novo. Trocou pro Kindra agora. Interessante. Tá, Heavy Slam vai ser neutro, né? Ou não. Not to the effective, véi. Mas não só dano sólido. Eu gosto. Agora, vocês têm Dragon Balls e Snip Shot, né? Delicado. Eu posso dar Rock Slide agora, mas eu acho que eu posso morrer pra esse Snip Shot, hein? Nossa, mano, é muito dano. Cacete, voador. Bom, eu sei que eu posso pegar a Gardevoir, dar o Moon Blast, que vai ser Stab, e vou dar com o Swift Swim. Então, 3C e o Swift Swim dela. E agora é Moon Blast. Acaba facilmente. Fechou. Beleza. O que você vai pôr agora? Você vai colocar o Toxapex, né? Eu tenho certeza que você vai colocar o Toxapex. Gairadus? Pô, você é metade dragão, você é burro? Bom, tá bom, né? O cara tá trolando. Vou dar Moon Blast. Tem Mode Break... Ah, será que tiramos o Swift Swim? Ah, não. Ainda sou mais rápido. Vou dar Wall Shot? Quase. Mas sólido. Bull Dozer agora? Pô, você não tem muita defesa. Talvez eu morra, viu? Ou não. Bom, mas tiramos a Speed. Tem que ver se o Swift Swim ainda consegue me garantir o Outspeed. Consegue. Vamos! Tiramos o Mega. Tiramos o Mega. Isso é bom pra caramba, velho. Muito bom. Puxar esse Swift Swim do... Do Kindred é bom, mano. É bom demais. Seism Toad agora vem, velho. Eu posso tirar a Gardevoir porque ela não tá tão na beira agora. Seism Toad, ele vai vir pra fazer setup dos Stealth Rocks dele, né? Eu vou atacar a Quaker já, então. Será? Mano, ele pode vir com o Mory Water ou com... Mano, eu posso tentar manter, na real. O que acontece? Ele levou um pouco de Stones, mas não foi muito. Vou dar Moon Blast. Stab mais dano, né? Aí ele vai mais rápido. Ele tem Swift Swim também? Cacete, velho. Eu não botava fé que ele é mais rápido. Então, Quaker vem. Eu vou dar Liquidation. É o esquema. Vou dar Self Rocks dele agora. Agora vai começar os Hazards chato, mas a gente já levou dois, pelo menos. Uh, deu drop de defesa. Isso é bom. Mas eu ainda acho que eu tenho que dar Liquidation. Ele vai dar Earthquake. Isso vai doer, porque antes ele não podia me dar Earthquake, cara. Ai, 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 ai. Fechou. Mas Liquidation finaliza. Fechou. Armaldo agora vem. Bug? Hum, eu vou manter. Eu acho. Ele tem a Cedrook, né? Ele pode me finalizar nessa Cedrook, hein? Delicado. Mas levou um belo dano de Self Rocks, hein? Uh, World of War Slash. Mas acho que ele vai mais rápido. Oh, eu vou mais rápido. Bença. Não, isso é bom. Talvez ele não finalize, mas já deu um dano sólido nele. É que Scissor? Eu não sei porque ele não usou a Cedrook, então. É, teoricamente, se ele usasse a Cedrook, ele ia mais rápido. Eu acho que ele precisou do Stab pra me finalizar, talvez. Mas não é certeza de nada, velho. Bom, eu sei que essa Cedrook é perigosíssima pra Pyroar. Pode ser bom pro Sumo entrar. Eu vou dar o famoso Fake Out. Você não vai fazer nada nesse turno. Eu vou ter que dar um Knock Off, mas eu tanco, eu acho. Ele errou. Ok, ele errou a Cocktail ainda. Bom, isso é bom pra gente. Ah, o quê? Se eu não morrer... Ah, bom. Ainda bem que ele errou, então, né? Pode dar outra Cocktail. Eu acho que o Sumo tanca. Não tanca. Cacetada. Eu tenho alguma coisa de prioridade pra finalizar esse cara rápido, velho? O Neuvern é mais rápido. O Neuvern é bem mais rápido que o Sumo. Vai ter a Pyroar também. A Pyroar também é rápida, velho. Se eu conseguir pegar o Knockout... Eu consigo Knockout-ear ele se ele não usar... Pera, eu tô com... Putz, eu tô puro fogo, né? Se eu tivesse fogo e pré-terra, talvez eu seria neutro aqui. Mas eu vou tentar. E aí, o que vai ser o esquema? Vou tentar pegar o Noble Roar. Ai, é verdade, né? Tem o Stamfrock. Vai dar o Senderock. Ai, 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 ai. Ah, tancou. Fechou. Beleza. A Senderock não dá tanto dano assim, velho. Eu sempre achei que era uma coisa que dava mais dano do que Quick Attack. Noble Roar. Royal Roar, melhor dizendo. Beleza, fechou. Mas acho que agora vem o Kindra... Ou o Toxapex. Não vou trocar. Ah, só o Toxapex sobrou. Ah, fechou então. Porque eu vou mais rápido. Eu dei o Royal Roar e eu tenho os Corting Sands. Fechou. É. GG. Nice, deu certo. Nossa, xadrez em Kudê aqui. Mano, é muito bizarro isso aí, velho. Muito bizarro. Porque você precisa fazer a primeira batalha. Porque, tipo, você só vai saber que tipo o Pokémon é quando ele sai. Tipo, dá a Pokébola do oponente, tá ligado? Mas bom, é isso. Essa foi a batalha mais boa que eu já... Nossa. Mais boa foi f***, hein, galera. O português mandou aquele abraço, mano. Fechou. Você com certeza me lavou fora. Acho que tenho que te dar a Insignia Swamp agora. Bom, é nóis. Você até rimou, por sinal. Ó, barras, mano. O cara tá dropando barras. A Insignia Swamp te dá a habilidade de aguentar Pokémons trocados até nível 61. E te dá aos seus Pokémons o poder de escalar cachoeiras. Espera. Você não tem nada com isso? Bem, sem problemas. Aqui tem os sobras. Então pega essa aqui. Ó, nossa, ele me dá... Ah, beleza. Ela me dá a Waterfall. Bacana. Waterfall não é só pra escalar cachoeiras, sabe? Uma batalha pode causar ao seu oponente a congelar e esquecer de atacar. Ah, tá. É flint. Eu achei que ela falava, tipo, congelou, deu freeze. Eu falo, mano, o que o Waterfall tem a ver? A propósito, não pude deixar de notar o quão paciente se parecia o quanto a gente batalhava. Acho que você realmente precisa de ser a game pra algo, hein? Não sei exatamente pra que é, mas espero que tenha pego. Tenha pago. Eu não sei, eu não li direito. Só não fique imprudente agora, ok? Me prometa que vai ficar bem. Ah, que fofa. Siga para o topo de Crystal Peak e salve Borrios. É, meus amigos, o episódio que vem promete. Agora eu vejo se o level cap tem alguma coisa a ver. Mas, na verdade, eu vou me despedir um de vocês. Muito obrigado por acompanhar esse episódio pacato de Pokémon Unbound, tá? Eu fico muito feliz de voltar e de ter vocês aqui comigo. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se tiveram gostado, deixe seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aí embaixo, meu amigo. O que você tá esperando? E é isso. Sem mais longas, eu fui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.